Este filme foi totalmente realizado na prisão estadual do Arizona. Desejamos agradecer ao diretor Frank Eyman, a toda a sua equipe e aos internos por sua colaboração neste filme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preston, quem colocou esta roldana aqui? Ontem estava do outro lado. Foi o Tenente Becker que deu permissão para subir por aqui. Acontece que não é Becker quem está neste comando, sou eu quem dá as ordes. Aqui só recebe ordens de mim. Leve essa roldana de volta para o outro lado de onde não devia ter saído. Preston! Vem aqui. Como foi que isto chegou aqui? O senhor me pegou, sargento. Tem toda razão, eu te peguei. Acontece, tem mais de 200 caras trabalhando aqui. Eu vi você esconder. Passei a manhã inteira vigiado, sargento. Vamos botar isto ali com o diretor. Se me levar para falar com ele, eu volto para a solitária. Vamos andando. Se me levar para a solitária. O sargento, quando é que vai me mandar ajuda? Estes caras aqui querem que a gente troque os baldes. Estão querendo água gelada, hein? Fale com o Tenente Becker. Estes caras na solitária precisam de uma boa dose de gás. Só assim calariam a boca. Então está falado. Quero falar com o diretor. Nada, Feito. O diretor viajou, foi para o Nolulu. Devia ter sido comunicado. Velejando pelo Pacífico Azul neste momento. Ele é a patroa. Como foi que ele te deixou para trás, Grossman? Quem está... Quem está no lugar dele? John Fisk. Vamos. Vou te deixar ir com uma advertência, Bristol. Volte imediatamente para o seu trabalho e considere-se um cara de sorte. Eu quero que este homem seja separado de todos os demais, Sr. Fisk. Ele só cria problemas. Está sempre armando. Conversaremos sobre isso mais tarde. Gostaria de conversar agora. Se ele voltar para o trabalho, vai se vangloriar o dia todo. Bristol tem uma boca pesada, Sr. Ele me xingou dos piores palavrões esta manhã. Isto não consta do seu relatório. Eu pensei que o cara já estava bastante enrolado, sem precisar mencionar que ele tinha me chamado de maldito miserável. Você é um maldito mentiroso. Está vendo? Está vendo? Mas ele está tentando se promover. Está vendo? Você vê? Escute, eu tento ser justo. E tem muita coisa que eu faço questão de esquecer dos meus relatórios. É assim. Eu não disse isto, mas de você é mesmo miserável.